Este ano li 30 autores pela primeira vez e é sobre isso que vos venho falar hoje. Eu gosto sempre de chegar ao final do ano e olhar e ver quais os autores foi a primeira vez que eu li. E também ver desses autores se há alguma coisa que são autores que eu quero continuar a ler ou se estou bem, não preciso ler mais nada deles, fiquei satisfeita e não tenho mais curiosidade. O primeiro autor, por acaso, é um daqueles que eu não tenho curiosidade porque fiquei satisfeita com aquilo que li, ou melhor, não fiquei satisfeita por isso mesmo, eu não quero ler mais nada dele, pelo menos tão cedo, que é o John Updike. Eu li um livro dele que era The Witches of Eastwick e não fiquei muito satisfeita com algumas das posições que o autor teve e por isso mesmo tão cedo não vou querer ler nada do autor. O segundo livro, ou o segundo livro? O segundo autor é o O. Henry, eu li um conto dele, gostei imenso e daí ter adquirido já um livro com todos os contos dele, ou com quase todos os contos dele, claramente foi um autor que eu gostei. Tem um humor assim um bocadinho refinado, muito bom, eu gostei. Hannah Arendt foi uma autora que eu li pela primeira vez este ano, tenho aí outros livros para ler dela. Ela é uma autora de não ficção, ela era jornalista, jornalista? Não, ela é um filósofa e uma parte das coisas que ela fala estão relacionadas com filosofia. Não necessariamente filosofia, assim, de uma maneira de teorias sobre filosofia, mas são filosofia na medida em que ela está a analisar pessoas e comportamentos das pessoas e suas. Para mim é extremamente interessante. De seguida, Sarah Perry. Eu li o A Serpente do Essex. Gostei bastante, gostei da escrita da autora, gostei do ambiente que a autora queria nos livros e já tenho aí o próximo para ler, que é o Malmoth. E ela tem... Foi esta que sigo agora com um livro ou foi outra? Não, eu acho que a Sarah Perry só tem ainda dois livros. Mas, basicamente, o terceiro eu vou estar atenta ao livro. Aldous Huxley. Li o livro porque ele é mais conhecido e que agora me está a falhar o nome, Brave New World. Gostei, vou querer ler aquela série de ensaios que ele escreveu sobre o livro. Não sei se irei ler mais coisas do autor, mas, pelo menos, isso irei querer ler. Gerard Way. Banda desenhada, basicamente, é o Umbrella Academy. Agora devemos esquecer do nome da BD. Eu gostei imenso da BD. Gostei imenso da série. Apesar de terem tons ligeiramente diferentes, achei interessante e vai ser, obviamente, algo que eu vou estar a outra banda desenhada que seja criada pelo autor. Peter Tremaine. Este autor, eu penso que seja um autor, não me recordo se é irlandês, mas tenho ideia que ele é irlandês. A série que eu li, foi o primeiro livro de uma série da Sister Fidelman. É uma série que tem tudo, quase tudo aquilo que eu gosto. Tem mistério. Acaba por ser uma espécie de policial. Passa-se na Idade Média. Eu adoro na Idade Média. Passa-se em conventos e depois tem mistério e mortes e a Sister Fidelman é quem vai resolver a situação toda. É uma combinação muito gira e eu gostei imenso. Eu só li o primeiro livro. Ouvi em audiobook. Gostei imenso e vou querer continuar a ler. Mas devia tratar disso um dia destes. William Maxwell, eu li o livro do qual agora não me recordo o nome. Gostei muito da escrita do autor. Ainda quero ler o que se chama Qualquer Coisa Andorinhas. Vou só mandar-me um branco muito grande porque eu só fiz a lista dos autores, não fiz a lista dos livros. E vou querer ler, efetivamente, mais coisas deste autor. De seguida, Algredon Blackwood. É um autor do final do século XIX e início do século XX. O meu parte dos contos são mais na onda do horror, mas eu gostei bastante daquilo que li e quero ler mais coisas. Já li tudo aquilo que havia traduzido em português ou aquilo que eu conheço traduzido em português. Portanto, para continuar a ler este autor vou ter que começar a adquirir os livros dele em inglês. Kenneth Graham! Eu li o The Wind and the Willow. Não vou ler mais coisas deste autor, porque eu também não conheço mais coisas do autor. Que não ia ser este livro que é um clássico de literatura infantil. Gostei muito, apesar de eu acho que gosto mais da adaptação que cheguei a ver quando era miúda. Aliás, o problema talvez seja a nostalgia que eu tenho associado a esse série ou filme. Porque eu não sei o que é que vi. Eu sei que existem as duas coisas, mas eu não sei o que é que vi. E por isso mesmo, talvez falte um bocadinho de conexão com o livro. Até porque o livro, não sei se é da época em que foi escrito, provavelmente da época em que foi escrito, tem ali alguns problemas menores. Não, não são menores. Mas tem algumas coisas que podem ser ligeiramente problemáticas. Cormac McCarthy. Eu li, não, mas dois livros de Cormac McCarthy. Gosto da escrita do autor. Gosto de algumas das temáticas que ele aborda e vou querer continuar a ler mais coisas do autor. C.J. Tudor. Eu li o livro que ela publicou em 2019, que eu não me recordo agora do nome. Ah, já sei. É o Danny Thorne. Não foi o meu livro favorito do género. Porque aliás, é um livro que está entre géneros, entre horror e mistério, ou thriller. Vou querer ler o livro que é o seu primeiro livro, que é o The Chalkman. Estou curiosa com o livro que ela vai publicar agora em janeiro, mas não tenho pressa em ler. Madeline Miller. Eu li um conto da Madeline Miller. Madeline Miller é conhecida pelo livro Circe e o livro em que ela fala sobre... Ai, agora não me recordo o nome. Mas também é sobre mitos, mitologia greco-romana ou histórias greco-romanas. E eu gosto bastante desse tipo de livros, desse tipo de histórias. Gostei muito da escrita da autora. Este conto que eu li é sobre um mito de um escultor que pede a uma deusa para que a sua escultura se torne viva. E o twist bastante moderno que ela deu à personagem, à estátua, foi muito bom. E daí estar tão curiosa em ler mais coisas da autora. Samantha Schweblin. Eu não li uma coisa, li duas. Comecei pelos contos, do qual adorei. E depois li uma novela que foi muito, muito estranha. Detestei o título em inglês porque acho que não faz sentido nenhum. O título em português, o título original, que em espanhol, é absolutamente de acordo com aquilo que a autora quis criar. Eu agora também não me recordo o nome. Mas todos os três livros da Samantha Schweblin já foram traduzidos para português. Se gostam de coisas estranhas, literatura estranha, então é uma autora que vocês devem experimentar um dia destes. Isaac Asimov foi a primeira vez que eu li este autor e vou ler, pelo menos, a trilogia e a fundação. Não sei se depois irei ler mais coisas, mas pelo menos estes três livros vou ler. Já li o primeiro, falta uma segunda e a terceira. Paul Tremblay. Paul Tremblay escreve horror, mas de uma forma bastante moderna e também com um pezinho na literatura considerável. Literatura de ele grande. Não de loser, mas de literatura considerável assim um bocadinho mais erudita. Eu gostei do livro que li, aliás foi um livro que me acabou de me fazer pensar bastante, várias coisas, e já tenho aí mais livros de autor para ler. Não todos, mas quase todos. Edith Worthen. Uma autora do início, final do século XIX, início do século XX, que representa muito bem a época e a sociedade em que vivia e da qual eu vou querer ler mais e mais e mais e mais. E o Ethan Fromm foi tão bom. Vou querer ler muita coisa de autor. Jorge Luís Borges. Aquilo que eu li provavelmente não foi o melhor livro do autor, até porque foi um livro que ele escreveu em conjunto com outra pessoa e os créditos na capa só são dados a ele. E sendo que a outra pessoa era uma mulher, aquilo não me caiu muito bem, mas pronto. Tenho na mesma curiosidade em ler um livro apenas escrito por ele e portanto é isso que eu irei fazer um dia destes. Kate Chopin li contos e gostei imenso, imenso do tom da autora, a maneira como ela fala das mulheres e... É fantástico. Portanto, se gostam disto que eu disse, experimentem. As Meias de Seda foi o livro que eu li. Chesterton, eu li... Comecei a ler. O Father Brown ou o Padre Brown. E gostei bastante. Gostei bastante. Portanto, eu já conheci algumas das histórias pela adaptação para a série, mas obviamente que a adaptação para a série está modificada e está um bocadinho mais ao gosto com aquilo que nós estamos habituados em termos de séries com personagens que vão descobrir coisas e que descobrem crimes e coisas assim do género. As histórias do Chesterton acabam por ser um bocadinho mais simples, mas ao mesmo tempo acaba por ser uma mistura de Miss Marple, mas com o Padre. A diferença é que este Padre tem amigos estranhos. Um dos melhores amigos deste Padre era um dos grandes ladrões europeus. Portanto... Acho que sim. Gostei bastante. Vou querer ler mais coisas, mas vou ler de uma maneira bastante lenta. Sophie Plauden. E agora eu olho para este nome e não me recordo o que é que eu li. Já sei. Foi um livro de... Foi um livro infantos juvenil que se chama Jack Dash e Pena Mágica. Eu gostei bastante de... Apesar de que não é propriamente o livro que eu vá ler, assim, a qualquer hora, mas o tom do livro é muito divertido. E eu gostei bastante de ler. Li pela primeira vez Hilary Mantel. Gostei e vou ler mais. Já tenho por aí alguns livros já preparados para fazer isso um dia destes. Li os discursos da Greta Thunberg. E apesar de haver uma certa repetição, discursos sobre a mesma temática. É normal que isso aconteça. Achei que era interessante. Kai Ushirai. Eu penso que seja um dos autores do... Promised Neverland. De qual eu vou. Devo ser a única pessoa que deve ter lido. Apenas o primeiro volume. E fico com parada no primeiro volume. Eu quero ler o resto. Sério. Eu quero ler o resto. Mas ainda não fiz. Pronto. É isso. Eu quero ler tudo e depois não dá. Koji Suzuki. O autor do Ring. Eu gostei da escrita do autor. Tive um problema com uma personagem que ele criou para o livro que eu li. Mas eu estou curiosa em ler mais. Pelo menos o segundo e o terceiro livro da série do Anel. Ou The Ring. Também estou de olho num livro de contos. Porque o horror japonês é muito específico. E tem coisas muito interessantes. E tem mesmo as próprias histórias tradicionais japonesas. Tem uns twists que são diferentes daquilo que eu estou habituada. Mas que... Do pouco que eu já li das histórias tradicionais asiáticas. Somente japonesas ou chinesas. Tem sempre coisas muito interessantes. Exóticas. Provavelmente. Mas são exóticas na minha perspectiva. De certeza que algumas das nossas histórias também são exóticas para eles. Portanto... Vai ser um autor que eu vou regressar. Nathaniel Hawthorne. Eu gostei imenso. Eu não estava a esperar gostar do livro. E gostei imenso da Letra Escarlate. Letra Encarnada. A Letra Escarlate era o nome antigo. E eu não sei porque eu vou sempre associar esse título ao livro. Apesar de eu nunca ter visto, se calhar, num livro com esse nome. Mas era o livro que eu... Era o nome do livro que eu estava a associar ao livro. Vocês já se perderam no meu discurso. E eu também já me perdi. Conclusão. Eu vou procurar mais coisas do Nathaniel Hawthorne. Ele está em contos. Portanto... É provavelmente onde eu vou parar. Olga Tukartuk... É isso, não é? Isso não é parecido. Nobel de 2018. Eu li um livro dela. Acho que escolhi muito bem o livro. Gostei imenso. E agora quero ler o Viagens. Que é... Já sei que é um livro que vai ser diferente. Mas eu vou querer, entretanto, lê-lo. Lisa Kroger. Foi o livro Monster She Wrote. Aquele livro de... Que fala sobre... Escritoras... De horror e ficção especulativa. Eu gostei bastante do livro. Não tenho intenções de procurar mais coisas da autora. A não ser que sejam, talvez, neste espectro. Annie Alborn. Eu li pela primeira vez um livro desta autora. É uma autora de horror. Eu gostei muito do livro. Gostei da história. E gostei da escrita da autora. Eu já sabia que queria ler mais coisas da autora. Não preciso de ser convencida. É só uma questão de, efetivamente, de começar a ler. E por último. Carmen Maria Machado. O livro foi... Her Body and Other Parts. Parties. Eu quero sempre dizer Other Parts. É engraçado que em português foi traduzido para outras partes. Mas... Isso também é destropar um bocadinho aquilo que a autora queria dizer. Mas, enfim. Apesar de não ter sido um livro que me tenha agradado. Eu sou capaz ainda de despertar um ou outro livro da autora. Não tão cedo, mas... Tenho curiosidade para saber também se ela continua muito agarrada à fórmula que ela usou naqueles contos. Ou se, entretanto, partiu para outras coisas. Foram estes os autores novos para mim em 2019? Foram bastantes. Eu, quando começo a fazer estas listas, às vezes não tenho a noção da quantidade e da diversidade de autores e de temáticas que eu leio. Mas é sempre interessante fazer esta retrospectiva. Já leram algum destes autores? Se sim, gostaram. Se ainda não leram, ficaram curiosos, digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.